Fala aí, bruxões! Beleza? É, mano, saiu aí o tão esperado primeiro trailer de Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. E depois do trailer, depois da React, sempre tem o quê? Sempre tem aquela análise gostosinha, que a gente pega detalhe por detalhe, quadro a quadro, e tenta enxergar tudo, tudo, tudo que tem escondido no trailer. Tudo que a gente, pela emoção ali, na hora de ver o trailer, acabou deixando passar. Coisa que a gente não conseguiu ver direito, porque a imagem tá escura. Então, é aí que entra a análise do trailer. Então, se você não conhecia o Caldeirão Furado, tá chegando agora. Já deixa de ser trouxa e se inscreva. Não esquece o like nesse vídeo, porque ajuda a gente pra caramba. Principalmente em análise de materiais, que é um baita trabalhão. E eu espero que você esteja aí acomodado pra assistir todos esses detalhezinhos no trailer de Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. E importante, eu vou analisar tanto o teaser que saiu na sexta, quanto o trailer que saiu na segunda. Porque no teaser tem algumas cenas diferentes das cenas dos trailers. Existem cenas que só existem no teaser e cenas que só existem no trailer. Então, eu vou analisar os dois aqui. Começando pelo teaser. Ele começa com uma visão de Hogwarts ali, bem ampla. Uma coruja sobrevoando o Lago Negro em direção ao castelo. A câmera, então, segue em direção à janela, passa ali por dentro da janela. Onde nós entramos num corredor bem familiar ali de Hogwarts, bastante característico. Que tem até um archote ali, que ilumina os corredores de Hogwarts. Que já nos transporta pra Harry Potter automaticamente, porque isso é muito Hogwarts. Na sequência, Newt Scamander, Tessel Scamander, Jacob e Eulalie Ricks aparecem caminhando nesse corredor. Você já viu a Eulalie Ricks, talvez só não esteja se lembrando. Ela apareceu em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Ali no livro de contatos, quando o Nicolau Flamel vai conversar ali com uma mulher. É a Eulalie Ricks quem aparece nesse momento, a professora de feitiços de Ilvermorny. E de primeira nessa cena, já tem um detalhe que eu gostaria de comentar. Que eu vi muita gente falando. Ué, o Jacob está em Hogwarts. Como? Ele é um trouxa. Eu falei isso no react do trailer, na breve análise também. O Jacob é um trouxa, sim. E trouxas veem Hogwarts em ruína. Mas se for permitido que os trouxas estejam ali, eles podem ver o castelo como qualquer bruxo que estuda ali, que frequenta ali, normalmente. Em Câmara Secreta, trouxas, pais trouxas, são permitidos de irem até o castelo pra visitar seus filhos, que foram petrificados. Inclusive, os pais da Murta Kijemi vão no castelo quando ela é assassinada. Então, se for aí da permissão do diretor, de algum funcionário de Hogwarts, um trouxa pode estar ali. Já na cena seguinte, Dumbledore aparece na Sala Precisa e ele tá usando um cachecol, que alguns disseram ser da Corvinal, outros da Sonserina. Mas eu acredito que seja somente um cachecol e não seja de nenhuma outra casa de Hogwarts. Até porque o Dumbledore é bastante grifinório ali. Então, não tem porque ele usar cachecol de outras casas. Se ele quisesse usar, tudo bem. Teria algum problema? Não teria. Mas eu acredito que não seja de nenhuma casa, não. Mas o detalhe interessante dessa cena é que o Dumbledore tá parado ao lado de um cilindro, conhecido como Roda de Oração Butanesa. Eu conheci esse objeto como Silo Sagrado, mas provavelmente o nome Silo aí ficou na minha cabeça. Silo não tem nada a ver, porque é uma parada de estocar grão, fazer cilagem. E eu devo ter confundido Silo Sagrado com Cilindro Sagrado, que é o correto. E repara ali no cilindro, que você vai ver que tem uma espécie de uma criatura. E ela tá fazendo uma sequência de ações. E uma dessas ações é fazer uma reverência, se curvar. Meio que como o hipogrifo faz. Só que eu não acho que essa criatura seja um hipogrifo. Mas pelo que parece, ela está reverenciando alguém. Você vê que acima e abaixo da criatura tem algumas escritas, que parecem ser num idioma butanês. Eu fiquei muito tempo tentando traduzir isso, tentando encontrar o idioma. Não tem no Google a tradução pro idioma butanês. Mas pra minha surpresa, eu virei um pouquinho de ponta cabeça pra tentar ler. Eu fui tentando ver, até que eu enxerguei que somente o estilo da letra tá desse jeito. A escrita tá em inglês mesmo, e é só uma coisinha pra dar aquela enganada. As palavras que estão ali, são as seguintes. Magisterial Chamber of Ancient Wizardry. Que em uma tradução literal, fica algo como Câmara Magisterial da Magia Antiga. E como esse item é uma referência ao cilindro sagrado, né? A roda de oração butanesa. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com o Butão. Que é um dos lugares onde o filme vai se passar. Logo em seguida, é possível notar a Bunchy, assistente do Newt. E ela está ajeitando umas malas, umas maletas ali na sala precisa, em frente a esse cilindro. E são maletas idênticas ao do Newt. Que eu falei ali na primeira análise, que eu acreditava ser algo pra um plano. Mais ou menos como o dos sete potters, pra despistar as pessoas. Esse cilindro sagrado, que lembra muito uma roda de oração butanesa, é uma chave de portal. Porque logo depois ali, o Newt aparece entrando nela e sendo teletransportado. Agora na próxima cena, tem bastante detalhe. Primeiro, a gente tem uma grande escadaria, muito, muito grande mesmo. Numa espécie de um templo, que fica numa montanha. Que eu acredito ser a tal Câmara Magisterial da Magia Antiga. E na parte inferior da escadaria, tem quatro bruxos ali, com vestes de cores diferentes. Que parecem estar fazendo uma corrente pra proteger o acesso ao local. E no meio da escada, parecem ser a Bunty e o Newt. Já lá no topo da escada, tem um grupo maior, que não dá pra identificar. Mas tem um grupo maior de vários bruxos ali. Note que ao fundo, existem duas bandeiras ali, com o rosto de Grindelwald. E feitiços são lançados de cores diferentes. Um na cor amarela, um na cor vermelha. E o na cor verde, forma o símbolo do Grindelwald ali no ar. Em seguida, nós temos o Grindelwald sendo carregado por uma multidão. E protegido ao mesmo tempo. Porque olha só, do lado direito ali, tem uns bruxos vestidos de vermelho. Apontando, esbravejando, falando contra ele. E do lado esquerdo, tem uns bruxos também ali, gritando contra ele, protestando contra ele. E as pessoas estão carregando ele e protegendo ao mesmo tempo, acredito eu, ser seguidores dele. Ali do lado esquerdo, tem uma bandeira que aparece o rosto de uma mulher. Que parece muito a Maria Fernanda Cândido. E depois que o trailer saiu, a própria Maria Fernanda Cândido acabou aí postando, confirmando que ela está no filme. Postando uma foto dela caracterizada como sua personagem, que se chama Vicência Santos. Só que ela nem precisava ter postado, porque no próprio trailer tem vários indícios. Inclusive, aparece o nome dela. Vocês vão ver só. Na sequência, a Vinda Roser, que é a seguidora fiel aí do Grindelwald, aparece lançando uma maldição da morte. E ela tá num cenário que parece muito ser uma floresta. E por que eu acredito que esse cenário é uma floresta? Na cena seguinte, o Newt aparece correndo por uma floresta de bambu. E eu acredito que essa floresta seja na China. Porque florestas de bambu são bem características da China. Um feitiço diferente do que a Vinda Roser tava lançando, um feitiço diferente, de uma coloração diferente. Passa do lado ali do Newt, bem perto, arrancando alguns bambus ali do chão. E o Newt tá segurando no colo, correndo muito, um filhote de uma criatura. Que se você clarear bastante a imagem, você vai perceber que parece muito, muito, muito a criatura que tá lá no cilindro da Sala Precisa. Aquela que tá fazendo a reverência e tal. Inclusive, essa cena foi gravada em um daqueles sets que teve imagem vazada lá há um tempo. E todo mundo falava que era de Batman, e a gente falou que era de Animais Fantásticos. Ninguém botou fé na gente, tá aí a prova, era de Animais Fantásticos. Na sequência, corta pra Hogwarts, e aí um pomo de ouro é visto ali. Logo depois, um jogador de quadribol da Grifinória, usando o número 7, passa ali na tela. Porque ele tá em busca daquele pomo. Tá rolando um jogo de quadribol ali em Hogwarts. Depois, o que parece ser uma caverna, onde tem uma criatura estranha, que lança uma espécie de lava pela cauda. E eu não sei que criatura seria essa. Talvez uma mantícora. Aparece. Eu não sei se é uma mantícora, porque tem um rabo meio parecido com um escorpião ali, só que gigantesco. E é uma característica da mantícora. Eu também falei durante o vídeo lá, da primeira reação, que parecia ser um explosivim. Mas os explosivins foram criados pelo Hagrid lá em 1994, a partir de experimentos. Então, não é um explosivim. É alguma criatura nova, alguma criatura que nós não conhecemos. Pode ser a mantícora, que nós conhecemos, mas nunca vimos? Pode. Pode ser uma criatura totalmente nova, que nós nunca vimos, nem conhecemos? Pode também. E pela sequência da cena, parece que o Teseu tá correndo dessa criatura. Uma lava é atirada na direção dele. Pode não ser, porque os trailers são montados ali pra dar uma impressão na gente e ser outra coisa. Mas pela sequência, eu acho que é sim. Agora, depois disso, tem o Jacob e ele aparece em meio a pratos voando. E um monte de folha de papel ali voando. Dá pra você notar que ele tá usando um traje ali, a rigor, né? Um traje chique, pra alguma coisa importante. Repara que ele tá segurando uma varinha, eu comentei isso lá no vídeo de reação. Mas o mais importante não é isso, não é isso que eu quero falar sobre essa cena. Repara ali nos retratos ao fundo, tem alguns retratos. E na cor da parede e das pilastras ali, nos detalhes desse ambiente. Essa cena provavelmente acontece no jantar do Ministério da Magia Alemão. Porque o Grindelwald tem apoiadores infiltrados lá no Ministério da Magia Alemão. E acontece um jantar no Ministério da Magia Alemão. A gente sabe isso por conta de entrevistas de personagens revelados. Que estavam descritos como personagens no jantar do Ministério da Magia e tal. E aí, vazou uma foto uns meses atrás, onde falaram que era o set ali do Ministério da Magia. Ninguém comprovou, ninguém falou nada, ninguém confirmou. Outros falaram que era de Batman. Mas aí, se você comparar a imagem e comparar ali onde o Jacob está. Você vai ver que é sim o Ministério da Magia Alemão e que essa foto vazada é realmente desse ambiente. Tem os quadros ali, dá pra comparar bonitinho, o detalhe do teto em dourado. Na cena seguinte, o próprio Dumbledore caminha ali por uma vila butanesa. E tem um pomo de ouro que vai até ele, vai até ali a palma da mão dele. Talvez tenha alguma coisa guardada nesse pomo, como já vimos o Dumbledore fazendo, né? Não sei, o que você acha? Talvez, talvez seja só uma pequena referência mesmo. Já na sequência, a gente tem ninguém menos que Aurelius Dumbledore correndo pelas ruas de Berlim, furioso. O Obscurus atrás dele, ele tá cabeludão e ele tá lutando contra o Albus Dumbledore. Ele joga ali o Obscurus em direção ao Dumbledore, ele rebate. Muito parecido com a cena onde ele luta contra o Voldemort no Ministério da Magia, lá em 1996. E se você reparar, essa cena tá invertida. Você vai ver o letreiro ali, tá invertida a escrita. Provavelmente, a cena tá espelhada aí, pra ficar melhor no ângulo do trailer. Na sequência, corta pra uma cena onde o Dumbledore tá falando com o TC, o Scamander. Que se ele quisesse derrotar o Grindelwald, era melhor ele confiar nele. Mesmo quando os instintos dele dissessem pra que ele não fizesse isso, mas que era pra ele confiar. E pelo cenário ali, parece que eles estão no Bar Cabeça de Javali. E assim, o teaser é encerrado. O teaser que foi lançado na sexta-feira. E agora, eu vou começar a falar os detalhes sobre o trailer. Tem cenas parecidas com o do teaser, mas tem muitas cenas a mais e muitos detalhes, obviamente. A primeira imagem começa ali também bem ampla de Hogwarts, mas muito mais ampla do que a do teaser. Porque a gente vê o campo de quadribol ali no canto, a gente vê o corujal, a gente vê o próprio castelo. E provavelmente, tá tendo um jogo de quadribol, porque o campo ali tá bem decorado. As arquibancadas estão com as bandeiras de cada casa. E quando não tá tendo campeonato, elas ficam somente na madeira ali. Somente na armação, como a gente vê em Enigma do Príncipe. E aí, logo em seguida, um pomo de ouro é visto voando pelo castelo. E lá embaixo, na direção do lago, você vê um aluno voando em uma vassoura com uma veste mais escura. Que eu acredito ser o apanhador da Sonserina. E em seguida, o apanhador da Grifinória, ali mais próximo ao pomo. Já na sequência, a gente tem o Dumbledore mais velho, como nós conhecemos nos filmes de Harry Potter. E já quando o trailer já abre, deixando nosso coração quentinho vendo Dumbledore ali. E falando que dava pra ouvir sussurros do passado. Então, cara, essa cena já foi bem legal aí, abrindo o trailer. Logo em seguida, ali aparece o logo da Warner, que já é novo, tá repaginado ali. Diferente de como foi nos dois filmes anteriores. E aí também, o logo do Wizarding World. E, cara, esse logo que tem as varinhas ali, as pessoas podem não ter percebido. Mas eu acho que isso é um detalhe que talvez possa dizer alguma coisa. Ou talvez seja muita viagem minha, porque eu sou muito fanboy. Mas somente a varinha do Voldemort e a varinha das varinhas aparecem com um efeitinho, assim, nesse logo. Somente elas. Nos outros logos, toda vez, se abria como um livro e as varinhas apareciam. Nessa, somente a varinha das arinhas e a varinha do Voldemort aparece. Será que isso pode apontar pra alguma futura produção sobre a ascensão de Voldemort? Não sei, quem sabe. Mas eu acredito que seja mais viagem da minha parte mesmo. Já na cena seguinte, nós temos ninguém menos do que Teseu e Newt andando em Hogsmeade. Cara, Hogsmeade ali aparecendo também dá uma nostalgia bem grande, assim. Me leva direto pra Prisioneiro de Azkaban. Aquela Hogsmeade nevando, as casinhas todas tortinhas ali. Putz, é bem nostálgico. E aí, eles estão indo em direção ao Cabeça de Javali. Que é o bar de ninguém menos que Aberforth Dumbledore, irmão do Albus Dumbledore. E aí, dito e feito, na cena seguinte aparece ele pela primeira vez. Aberforth Dumbledore interpretado pelo ator Richard Coyle aparecendo, dando as caras aí no trailer. E cara, ele nem tá usando um colete igual, mas tá usando um colete bem parecido com o que o Aberforth usou lá em Ordem da Fênix. Porque o Aberforth aparece em Ordem da Fênix, só que é um ator completamente diferente do que aparece em Relíquias da Morte. E as pessoas nem notam que ele é o Aberforth, esse que aparece em Ordem da Fênix, mas é. E aí, ele tá com um coletinho ali que lembra o colete que ele tá usando aí nesse trailer aí de Animais Fantásticos, que vai aparecer no filme. E isso também foi uma referência que deixou meu coração bem quentinho. Atrás do Newt e do Teseu ali, dentro do Cabeça de Javali, tem dois bruxos conversando, sentados na mesa. Mas eu não identifiquei quem eles são. Talvez sejam só figurantes mesmo. E então, o Newt fala que eles estavam ali pra ver o alvo Dumbledore. E aí, o Teseu responde que esse era o irmão dele. Imaginando que eles estavam procurando pelo Dumbledore no lugar errado, sabe? Tipo, porque aquele era o Dumbledore, o Aberforth Dumbledore. E eles não sabiam que eles eram irmãos, né? O Newt e o Teseu não sabiam que aquele cara era o irmão do Dumbledore. Aí, na cena seguinte, a gente tem Albus Dumbledore caminhando sozinho por uma rua coberta de neve. Onde parece ser Nova York, porque ali à direita, eu tenho certeza que é a padaria do Jacob. E se você comparar também com o lugar onde o Newt e a Tina passam no primeiro filme, onde passa um gira-gira voando ali, parece muito esse mesmo local. E também ali ao fundo, tem uma ponte que, se eu não me engano, é a ponte do Brooklyn. Já na próxima cena, tem muito, muito, mas muito detalhe a ser observado. Começando pelo lado esquerdo, onde uma bandeira de cor escura tem um símbolo com as letras ICW. Que significa International Confederation of Wizards, que é a Confederação Internacional dos Bruxos. Depois, duas bandeiras hasteadas. Uma vermelha com bordas douradas, com escritas em mandarim. Que dizem, apoie tal resolutamente na campanha para chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. E na bandeira tem o desenho de um homem, que provavelmente é o Liu Tao. Que tá concorrendo à vaga de chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Do lado direito, tem uma bandeira amarela com o rosto de uma mulher. Que diz em português, chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos. E essa é Vicência Santos, a personagem interpretada por Maria Fernanda Cândido. Que também tá concorrendo a essa vaga. E aí, ali na multidão, você consegue ver que tá bem polarizado. De um lado, tem a galera com a bandeira hasteando as bandeiras vermelhas. Do outro lado, a galera hasteando as bandeiras amarelas. E eles até lançam alguns feitiços nas cores das bandeiras ali, né? Feitiços da cor vermelha, feitiços da cor amarela. A multidão tá em frente um edifício que tem umas estátuas em círculo ali. E o que parece ser um globo terrestre ali ao chão. Que é um cenário também de um set que já tinha sido vazado. E a gente falou que era de Animais Fantásticos, mas falaram que era de Batman. E, mais uma vez, tá aí a prova que era de Animais Fantásticos. E a cena seguinte mostra o Grindelwald. Pela primeira vez, mais de perto aí, né? Porque no teaser, ele apareceu bem rapidamente. Não deu pra notar tanto a caracterização dele. Mas agora, nós temos ele mais de perto aí. A gente consegue ver que as cores diferentes dos olhos foram mantidas. Assim como o Mads Mikkelsen falou em entrevista. Mas teve uma leve mudança na aparência aí. O platinado do cabelo foi embora. O bigodinho de cafajeste foi embora também. E ele tá com uma aparência mais conservadora, por assim dizer. Nessa cena, ele está utilizando a varinha das varinhas para retirar uma memória de Yusuf Kama, o meio-irmão de Little Strange, que foi apresentado pra gente no filme anterior. Já a próxima cena mostra o Newt em uma pequena embarcação. Sua maleta tá aos seus pés ali, na sua frente. E o Pickett, o tronquilho, tá sobre ela. Eles estão sobre algum rio, em uma floresta, que pela vegetação, eu acredito ser na China. Depois disso, o Dumbledore aparece falando com o Teseu. Aquela cena que tem no teaser, dizendo pra ele confiar nele e tal. Eles estão ali no cabeça de javali. Essa cena provavelmente se passa depois que eles chegam perguntando sobre o Albus Dumbledore. Depois volta pro Newt chegando ali à margem do rio. E dá pra ver que a vegetação é toda de bambu. Por isso, eu acredito que seja na China. Nessa cena, a gente vê o Newt ali bem de frente. As vestes dele estão mais diferentes, estão mais escuras e tal, em comparação aos filmes anteriores. E o Pickett tá no seu ombro ali, fala alguma coisinha com ele, que só o Newt entende. Já na cena seguinte, eu acredito ser em Berlim também. Uma cidade à noite, meio com neve ali, bastante movimentada. Na sequência, nós temos Newt, Teseu, Scamander, Jacob e eu, Lally Ricks, indo em direção a uma parede, que tem um símbolo que tá pela metade. E os tijolos estão se movendo ali, pra que eles possam passar por essa parede. Algo bem estilo caldeirão furado, como eles entram no beco diagonal. O símbolo na parede parece ser a junção de duas letras. E uma delas é a letra Z. À medida que eles se aproximam, vai aparecendo uma águia. Então, eu acredito que essa seja a entrada pro Ministério da Magia alemão. Porque a águia é o símbolo, né, do brasão de armas aí da Alemanha. Sempre foi um símbolo muito forte da Alemanha. E Ministério da Magia alemão, na língua alemã, se diz... Pera, eu vou pôr no tradutor. Deutsche Sauberheim-Ministerium. Deutsche Sauberheim-Ministerium. Então, tem ali o D e o Z. Provavelmente, deve ser a inicial aí, esse símbolo que tá nessa imagem. Em seguida, o Jacob aparece caminhando por uma rua, aparentemente sozinho. Eles montaram essa sequência pra parecer que é a mesma cena, mas não é a mesma cena. E aí, na sequência, mostra a Eulalie Ricks e o Teseu passando aí, entrando na parede do Ministério da Magia alemão. Acredito que seja a entrada do Ministério da Magia alemão. Na sequência, o Newt tá chegando no que parece ser o templo aí, que apareceu no teaser. E é possível lá no topo da escadaria ver três bandeiras, uma vermelha, uma amarela e uma verde. E a frente de Newt, parece estar vindo a Roser ali, em frente à escadaria. Do lado esquerdo do Newt, quando ele tá de costa, tem uma bandeira amarela, com fitas verdes e amarelas. Que é possível ler o que tá escrito ali, mesmo ao contrário. Liderança, progresso e magia. E quando ele vira assim, no take seguinte, dá pra ver aí mesmo que é isso que tá escrito. Tá escrito o nome Vicência Santos, que depois do trailer, a Maria Fernanda Cândido confirmou ser ela mesmo aí, a personagem, enfim. Aí, na cena seguinte, a Bunch, a assistente do Newt, aparece caminhando com uma das maletas, em uma rua de Berlim. E na fachada da loja atrás dela, diz Otto Eduard, Lederwer, Lidavar, que sabe o que significa? Artigos de couro. Eu não sei se nessa loja, ela mandou fazer a cópia das maletas lá, igual do Newt. Eu não sei, eles poderiam fazer com magia isso, né? Mas eles preferiram fazer aí nessa loja, não sei se é uma loja bruxa, se é uma loja trouxa, enfim. Em seguida, aparece o castelo de Nurmengard, que é onde o Grindelwald mora. E se você olhar bem ali, é possível ver, em frente ao castelo, algumas pessoas saindo, algumas não, várias pessoas saindo do castelo. Provavelmente indo pra essa comissão aí, pra esse templo que tem lá no Tibete, onde vai rolar essa votação da Confederação Internacional dos Bruxos. E aí, em seguida, corta de novo pro Butão numa rua que parece um beco diagonal ali do Butão, que tem uma loja que vende vassouras, tem uma loja que vende caldeirões ali. E a bandeira com a Vicência Santos aparece ali, com a palavra VOTE. E, cara, sabe o que me chamou atenção nessa bandeira? Olha só a referência. Eu acredito que seja referência, eu acredito que seja isso. Tem, acima da cabeça dela, tem uma espécie de um círculo com pontas, que lembra uma estrela, e tem ramos, tem dois ramos, um de cada lado. Agora, compara com o brasão, com o escudo da República Federativa do Brasil, onde tem um círculo com uma estrela e os ramos de café e tabaco. Eu acredito que seja uma referência, já que se trata aí da bruxa que está representando o Brasil na Confederação Internacional dos Bruxos. Já os outros bruxos que estão ali andando pela rua, levam outros cartazes com os dizeres VOTE e Vicência Santos. Agora, Yusuf Kama aparece caminhando, onde também parece ser Butão, mas ele tá com uma feição estranha. Talvez tenha sido depois do encontro com Grindelwald, onde ele tenha tirado a memória dele, mas ele tá com uma feição diferente da que ele tava antes. Já na cena seguinte, é o Lally Ricks, professora de feitiços de Ilvermourne, aparece fazendo um movimento ali com a varinha no meio da rua, onde parece ser Nova York. Na sequência, nós temos um cenário cheio de neve, uma zona rural ali cheia de neve, e um trem corta ali um trilho no meio desse cenário. E aí, dentro do trem, tá o Newt, o Jacob e o Tesseus, é o Lally Ricks e a Bunt. E o Tesseus fala que eles são um grupo de um ex-auror, um magisologista, sua assistente, uma professora, um bruxo de uma família muito antiga e um trouxa, contra o maior bruxo das trevas do último século e que ele apreciava as chances que a equipe dele tinha. Enquanto o Tesseus vai falando ali, a gente vê o Pelúcio em cima do balcão, perto do Jacob, e ele tá se coçando com um garfo, ele tá dentro de uma vasilha brilhante ali, ele tá se coçando, coçando o queixinho ali, o queixinho não, embaixo do bico dele com um garfo. Uma das bebidas ali próximo ao Newt tem a tampa de uma abóbora, muito parecida com o suco de abóbora, talvez uma referência aí. O Newt então diz, pra surpresa de todos, que ele tinha um presente do Dumbledore para o Jacob e ele tira nada menos do que uma varinha de sua manga. E se você reparar, a madeira que essa varinha foi feita se chama Madeira de Cobra, que nada mais nada menos é a madeira utilizada na varinha de Salazar Slytherin. O que isso tem a ver? Essa varinha de Salazar Slytherin passou pra Isoldt Sayre, a fundadora da escola de magia Ilvermorny. Talvez seja só uma referência, porque eu acredito que essa varinha dada pro Jacob é falsa. Quando o Newt mostra a varinha, o Pickett aponta e faz um tcharam, que é muito bonitinho. Aí na sequência, o jogador de quadribol ali aparece de novo em Hogwarts, tentando pegar o pomo. Depois o quarteto de novo ali no corredor, como já tinha aparecido no teaser. E aí depois, eles estão no grande salão de Hogwarts. E quando eles estão ali no grande salão, tem uma personagenzinha a mais. Que quando eu vi primeiro, eu falei, eita, é a Tina, mas não é a Tina, é a Minerva McGonagall. Olha ela aí aparecendo de novo! E o Dumbledore faz um movimento ali com a varinha nessa cena, criando alguma coisa... Alguma espécie de mapa, não sei. Ele tá querendo mostrar alguma coisa pra eles. E aí, tem umas montanhas em miniatura, provavelmente mostrando onde eles iriam ali em Butão. Repara que cada um deles ali tem um objeto. O Tseu segura uma gravata. E nessa gravata, dá pra ver que tem uma fênix, um símbolo de uma fênix nessa gravata. Já o Newt carrega uma edição do Profeta Diário, que dá pra ler, assim, parcialmente as palavras Murderer Muggle. Ou seja, Muggles assassinados, trouxas assassinados. Depois, Aberforth Dumbledore aparece de novo aí no Cabeça de Javali. Do jeito que ele fala ali, fica muito nítido que ele e o Albus não têm uma relação muito boa. Ele fala assim, ah, então vamos salvar o mundo de novo, não é? De uma forma meio irônica, porque pra ele, o Albus Dumbledore, com essa coisa de mudar o mundo e tal, meio que deixou a família de lado, por isso que a família acabou em ruína, a família Dumbledore, né? Só que se você reparar, atrás do Aberforth tem um espelho. E nesse espelho, tem algumas escritas. Não dá pra ler inteiro. A única coisa que dá pra ler inteiro é a palavra now, agora. Mas as outras letras estão meio apagadas. Não sei se apagadas por edição no trailer, ou apagada porque tá apagada mesmo. Mas tem essas palavras ali. E eu fiquei pensando se talvez isso seja alguém se comunicando com o Aberforth. Ou alguma coisa que ele mesmo escreveu, ou seja, algum espelho mágico que escreve ali, sozinho. Enfim, mas se for um espelho que outra pessoa conversa com ele, lembra muito o espelho de dois sentidos, que o próprio Aberforth acaba comprando do mundungo lá em Relíquias da Morte. E acaba salvando a vida do Harry, né? Então aí é um espelho um pouco parecido. Em seguida, nós voltamos lá pro templo, onde vai ter a votação e tem as multidões. E aí, dá pra gente ver a bandeira vermelha com o nome agora Liu Tao, é possível ler o nome Liu Tao. Que é aí o nome do bruxo chinês que tá concorrendo ao cargo de chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Em seguida, algum bruxo da multidão ali da Vicência Santos solta um feitiço de cor amarela que sobe pro céu. E na sequência, Aurelius aparece em um local que eu acredito ser parte de Nurmengard. E a Fênix voa em sua direção, e a aparência dela tá bem ruinzinha. Parece que o Obscuros do Aurelius acaba interferindo na Fênix de alguma forma. Porque você vê que ela tá meio escura, tá meio... Ela tem umas coisas meio avermelhadas assim, que lembra até o Obscuros. Tá meio estranha ela, tá judiada. Logo depois, o Jacob aparece abraçando a Queenie. Mas eu acredito que essa cena seja uma lembrança. Porque, cara, a Queenie tá com a mesma roupa do final de Animais Fantásticos Onde Habitam. Então ele tá chorando, ele não tá alegre, como no primeiro filme. Então eu acredito que seja uma lembrança que a Queenie realmente não está ali. Em seguida, Dumbledore segura o Pacto de Sangue. E ele está bem vermelho ali, ele tá bem vermelho, bem vermelhão. Diferente do que tava no filme anterior. E atrás dele, enquanto ele segura o pacto, mostra o retrato de Ariana Dumbledore, mano. O retrato da Ariana Dumbledore tá ali atrás. Eu tenho quase certeza que a Ariana morreu por conta desse pacto envolvido. Esse pacto envolvido, de alguma forma, matou a Ariana aí. Eu fiz até uma teoria na época que saiu o segundo filme. Depois assiste aí, procura aí no canal. Vou deixar nos cards aqui, se eu lembrar. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Já na cena seguinte, o Newt tá numa caverna aí. Tem várias criaturinhas pequenas, de cor laranja, que estão ali no chão. Que lembram caranguejos. E o Tseu tá ali também. Aí o Newt faz uma espécie de dancinha e fala até pro Tseu que ele tinha que fazer direito. Que ele não tava fazendo giro direito. E o Tseu responde que tava fazendo igual ele. Uma cena até engraçada. E então, eles caminham por uma beirada assim. E as criaturas vão seguindo os dois. Depois, o Newt e o Tseu vão mais a fundo na caverna. E uma criatura gigantesca aparece atrás deles. A luz do Tseu se apaga. E é possível ver que a criatura tem mais de uma pata. O que me deixou curioso nessa parte, é que o Newt e o Tseu parecem estar sem varinha. E o Newt, além da varinha, está sem a maleta. Agora, eu, Lally Ricks e o Tseu Scamander aparecem numa vila ali, que parece ser Butão. E atrás deles, ali, tem uma moradora local que está vendendo bolas de cristal. O Tseu e a Lally são cercados por seguidores do Grindelwald, imagino eu. E se você ver quando começa o pau comer ali, o suetisso voar pra tudo quanto é lado, tem dois Oraki, Oralá, que é uma criaturinha mágica, um pássaro que tem a propriedade mágica de aparatar. E é isso que eles fazem quando o couro começa a comer, eles desaparatam dali. Essa criatura apareceu no primeiro filme, ali na maleta do Newt. Quando a gente tem a visão da maleta, eles aparecem rapidinho ali. Depois disso, a gente tem a cena que deu o que falar do Jacob no Ministério da Magia Alemão. Ali com a varinha e um monte de coisa voando. E parece que ele tá usando a varinha. Mas como o trouxa está fazendo magia, caco? Eu já fui bombardeado dessa pergunta e eu não assisti o filme ainda pra responder. Mas, como eu disse, eu acredito que seja uma varinha falsa. Eu acredito que não seja o Jacob que esteja fazendo aquilo ali. Que ele esteja fingindo que aquilo seja só uma armadilha, um chamariz pra alguma coisa. E aí, em seguida, aparece quem? Queenie. Num vestidão preto, um olhar triste, cabisbaixo, mas que passa um poderzinho. E a gente vê que ela deu uma diferença, uma diferença grande aí do primeiro filme. Onde ela era doce, meiga, contagiante. Pro segundo, onde ela tá ali perturbada. E no terceiro, que ela tá totalmente diferente ali. Bem... uma cara bem fria ali, uma expressão bem fria. E atrás da Queenie, está ninguém menos que Yusuf Kama. Será que o Kama mudou de lado aí? Que ele virou a casaca depois que o Grindelwald tirou a memória ali da cabecinha dele? Será que ele virou porque ele quis ou porque o Grindelwald induziu ele a fazer isso? E aí, depois dessa cena, três pessoas estão na frente de uma espécie de um escudo. E essas três pessoas são Aurelius Dumbledore, Vinda Rosier e mais uma pessoa que eu acredito ser a seguidora do Grindelwald, que tem o sobrenome Carol. E o Aurelius tá tentando ali, penetrar essa... cortar essa proteção aí. E se você olhar atentamente, dentro dessa proteção, você vai conseguir ver o Newt. É ele quem tá fazendo esse escudo. E ao chão, a criatura que ele tava correndo com ela no colo, na floresta, tá ali do lado dele. Então, ele tá tentando proteger essa criatura. E o Aurelius tá tentando pegar, provavelmente, pra levar pro Grindelwald. Na cena seguinte, Newt Scamander subindo a escadaria do templo, correndo. E na frente dele, parece que a Vinda Rosier tá ali segurando a maleta dele. Aí, o Grindelwald aparece apontando a varinha. E aí, ele fala que a guerra, a nossa guerra contra os trouxas, começava hoje. Pela fala do Grindelwald, eu acho que ele venceu a eleição aí ao chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Porque no filme anterior, ele deu um discurso todo disfarçado ali, falando que os trouxas que não odiavam os trouxas. Que não podia dizer essas coisas em público ali pros seguidores dele. E falam, não, a gente não pode falar isso em público, a gente só quer liberdade e tal. Como chefe da Confederação Internacional dos Bruxos, as coisas mudam, né? Ele pode ali tacar o pau. E se você reparar atrás dele, quem está? Quem está? Vicência Santos, personagem interpretada pela Maria Fernanda Cândido. E do outro lado, está Liu Tao. O que também era concorrente aí, à vaga da Confederação Internacional dos Bruxos. Agora, resta a dúvida. Eles vão apoiar o Grindelwald ou não? Eu espero que não, eu acho que não. Tenho quase certeza que não. Aí, na sequência, nós temos um Dumbledore ali, mais fechado no rosto dele. Pela expressão, ele está diante de algo importante. O Yusuf Kama depois aparece se abaixando, parece que se rendendo ali, colocando a varinha ao chão. Na sequência, vários bruxos são derrubados. E através deles, ali lá na frente, a gente consegue ver o Teseu Scamander. Não sei se foi o Teseu que derrubou eles, talvez tenha sido o Dumbledore. E na cena seguinte, mano, essa cena me deixou intrigado, porque o Grindelwald está numa espécie de piscina, que eu acredito ser em Nurmengard. E aí, ele sai furioso da piscina ali e aparata em direção ao Aurelius, pegando ele pelo pescoço ali, meio que estrangulando ele, por alguma possível falha do Aurelius. E aí, durante esse movimento, quando você vai olhar mais atentamente ali na borda da piscina, está uma criaturazinha mágica. Que eu acredito ser a criatura que o Newt estava tentando proteger. Que o Aurelius conseguiu roubar, conseguiu pegar dele, porque tem aquela cena lá da floresta, onde ele tenta desfazer ali o feitiço protego do Newt e entrar ali para pegar a criatura. Já que era isso que eles queriam desde o começo, né? Então, tá ali a criatura do lado da piscina e, por algum motivo, o Grindelwald ficou muito bravo com o Aurelius. Nessa cena, tá vindo a Rosier também e um bruxo desconhecido, que é um seguidor do Grindelwald aí, que provavelmente a gente vai conhecer nesse filme. E aí, em seguida, tem a cena do Aurelius bravão, que já tinha no teaser lá dele correndo na rua, com os Obscuros lá, atacando, duelando contra o Albus Dumbledore. Só que a cena, essa cena do duelo, é um pouquinho mais estendida, porque se você reparar, você vai ver que quando a varinha do Aurelius vai na direção do Albus, ela tem uma espécie ali, avermelhada, de um brilho avermelhado, e o obscuro sai disso, o obscuro sai da varinha do Aurelius. Com qualquer movimento, qualquer feitiço ali que ele vai fazer, esse obscuro sai da varinha, tipo, é um bagulho meio que ele não controla tanto. Já a cena seguinte mostra as portas da Sala Precisa, bem características, se abrindo dessa vez, e aí corta pro Jacob perguntando que lugar era aquele, e o Newt responde que era a Sala Precisa. A Bunch já tá lá dentro da Sala Precisa, posicionando as maletas, igual a gente viu no teaser também. O Dumbledore aparece de novo do lado do cilindro sagrado, como a gente viu no teaser, mas dessa vez ele estende a mão pro Jacob ali, pra eles dois irem utilizarem ali a chave de portal, que é esse cilindro sagrado. Aí na sequência, aparece uma criatura que a gente nunca viu, mano. Uma criatura que segura o Newt ali pela cauda, e além de segurar o Newt, também tá segurando a maleta dele. E aí, olha só, repara que ela, essa criatura tem uma coloração cinza, meio azulada, e umas pintinhas brancas, e ela infla e esvazia como um balão a criatura. O peito dela ali, o tórax dela, infla e esvazia como um balão. Eu acredito que essa cena tenha se passado também na China, depois do Newt ter sido atacado lá pelos seguidores do Grindelwald. Pelo Aurelius ali, pela Vinda Roser em questão, quando eles estão tentando pegar aquela criatura. Aí na cena seguinte, o Pickett aparece correndo com a varinha do Newt, ele parece estar desesperado. Ninguém sai, cadê meu óculos? O Pickett tá tipo assim. E aí, tem um clarão ali, uma espécie de um clarão, que pra mim, essa cena se passa ali na cena onde o Newt e o Tesselton correndo na caverna daquela criatura gigante que a gente ainda não sabe qual é. Depois disso, o Aurelius aparece atacando o Albus e mano, ele segura a varinha de uma forma muito estilosa assim, apontada pra baixo. E aí, com uma mão ele segura a varinha, com a outra ele aponta e o Obscuro sai ali atacando o Albus. Só que aí o Albus do outro lado, com a varinha também, ele dá uma rebatida e com a mão ele faz um protego ali, com a outra mão e rebatendo o Obscuro. E a cena seguinte é o maior fanservice desse trailer, porque o Newt responde sobre, provavelmente, sobre o que era aquilo que o Dumbledore tava mostrando, acertando alguma coisa. E aí, o Dumbledore fala pra ele, correto, três pontos pra Lufa-Lufa. Eu acredito que o coração de fã aí ficou quentinho, porque o meu ficou bastante. Quando a logo de Animais Fantásticos aparece ali, Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, dá pra ver claramente uma fênix ali, né? Que o filme tem tudo a ver com o Dumbledore Fênix, a família Dumbledore, que tem a lenda da Fênix, que sempre aparece. Dentro da letra D, está o recorte da varinha do Dumbledore ali, né, dentro. Por isso que eu acredito que o grande segredo deste filme é sobre o Albus Dumbledore, e não sobre o Aurelius, nem sobre o Aberforth Dumbledore. Porque tem gente falando, ah, pode ser um segredo do Aberforth, pode ser um segredo do Aurelius. Não, eu acho que é um segredo do Albus Dumbledore mesmo. E aí, em seguida, uma coruja vai ali em direção à Hogwarts, cena que também tá presente no teaser. E por último, a cena do Jacob sentado no salão, no grande salão de Hogwarts, tomando um café da manhã com uma menininha corvina e com uma menininha grifinória. E elas vão ver ali a varinha dele, ele pega e fala, não, é muito perigoso, vocês não podem mexer. E a menininha pergunta onde ele conseguiu, e ele responde que ganhou de Natal. O Jacob venceu na vida, porque ele é um trouxa e ele está jantando ali, aliás, tomando café no grande salão de Hogwarts. Ele participou de todos os planos ali dos bruxos. Então eu sei que você, trouxa, deve estar com muita inveja dele. Mas se a chance dele chegou, a sua também pode chegar. Não perca as esperanças. Então foi isso, meus bruxos. Essa foi a minha cansativa análise do trailer de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Cara, eu gosto de falar quadro a quadro tudo que aconteceu mesmo no trailer, mostrar cada detalhezinho. Porque realmente tem coisa que às vezes as pessoas não prestam atenção. Eu sou chato, sou detalhista, sou perfeccionista, então eu fico achando aqui. E se eu achar mais alguma coisa que eu não achei nessa análise, que demorou umas quatro horas e meia pra eu fazer, eu volto com mais detalhes aí num outro vídeo, beleza? Vamos ver quando sair o filme, o que que eu acertei desse trailer aqui, né? Porque eu fiz quando lançou o segundo filme, o que que eu tinha acertado, as teorias que eu tinha acertado. Eu até que acertei uma quantidade considerável aí de coisas. Vamos ver dessa vez. Eu espero que você tenha gostado, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele, mostra pras pessoas. Mano, olha só o tanto de coisa que tem escondida no trailer que esse moleque maluco achou aqui, ó. Mostra pra galera. Não esquece o like nesse vídeo que me ajuda demais. E a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, Malfeito Feito! Tchau, tchau!